Aqui é complicado, porque se você for atingido morreram os dois, né? Vou acreditar, hein? Eu vou colocar minhas marcações para saber onde é que eu já fui e onde é que eu não fui ainda. Não, mas eu tenho mais tocha, pode ficar tranquilo. Tocha aqui não falta, eu posso esmanjar. Eu só tenho que lembrar onde é que sai, né? Enquanto eu tiver a tosquiadeira, eu vou pegando. É até só o esqueleto que me preocupa, porque ele consegue me atingir de longe. Ou talvez o creeper um pouco. Olha ele se escondendo, velho, vagabundo. Não dá. Não, ali sim, mas já já eles vão descobrir que eu tô por aqui. Olha ali, ó. Eles só aparecem quando eu não tô com o arco na mão. Foge. Foge, que é isso que você sabe fazer. Será que eu chego ali neles? Eu acho que sim, hein? E o zumbi júnior? Sai fora, zumbi júnior. Tá de onda comigo. Ih, caramba. O irmão mais velho. É dois por um real aqui, é? Não. É, foi, porque caiu os dois, né? Pera, aqui que eles estavam, ó. Ali lá em cima. Ah, mas eles estão fora da mina abandonada. Não vou ficar indo atrás dos caras, não. Ali é só fechar. De boa. Esperar a lava cair. Por causa de olho, porque às vezes aparece um sniper ali, né? É o barulho de ar. Não é que preocupa, porque você não sabe de onde tá vindo, né? Vamos lá. Tô aqui, né? Vamos aproveitar. Vamos lá. Fechou aqui. Aqui eu não preciso vir mais. Aqui eu já vou colocar isso aqui também. Aqui não pode ser devagar, né? Tem que ser rápido. Aqui só pra saber que por aqui eu já passei. Beleza. Aqui eu posso colocar também. Esse aqui é os pontos pra eu saber onde tem pedra. Eu tô achando que eu não preciso mais ir, porque eu já fui. Tá, aqui também não. Aqui ainda não iluminei, né? Sim, dá pra ir, só que não pode ir muito rápido, não, porque você não sabe onde é que ir. Onde é que tem essas partes perigosas, né? Tem muito lugar que eu não fui ainda. Tinha um que eu vim por cima e depois tinha que ir por baixo, não era? É, mas onde é que tá? Eis a questão. Ó, que eu não tinha vindo. Acho que era aqui, ó. Isso. Não, eu tinha ido por baixo, eu não tinha ido, era por cima. Ó, voltamos. É, mas aí eu fecho, eu volto por aqui. É, se eu vou passar por ali de novo, não tem porquê, né? Eu fecho aqui mesmo. E aqui, eu fecho aqui também. E aqui, como eu não fui ainda, é, não que tivesse muita coisa pra ver, né? Vamos fechar aqui também. E aqui só sobra esse caminho. Eu acho que eu tô fazendo, não sei. Eu já agora já não sei, mas antes eu achava que não tinha perigo de eu me perder. Agora. Tá, tem um negócio por ali que eu ainda não vi, mas eu tô na beira do abismo aqui. É, não vai dar pra ver tudo, não. Sinto muito. É porque a mina, vocês estão vendo, né? Tá completamente disforme aqui. Fora do padrão. É, vamos voltar pra outra? Porque tem uma descendo, né? É, boa pergunta. Por onde que volta? Eu vou iluminar só onde eu não iluminei ainda. Só pra não deixar spawnar mais mob nenhum. Aqui já não é mais a mina abandonada, aqui é a caverna. Bora, pode vir. Ah, vem uns dois, é pra cercar, né? Pode vir os três, rapaz. Aqui não tem pra vocês, não. Bora. É, até que tem uma quantidade interessante de minério aqui, hein? Ah, descobri por quê. Tá, vamos voltar. Por onde? Boa pergunta. Por aqui mesmo. Ah, ele empurrou pra cá, ó. Era do outro lado ali. Agora, ah, tá ali, ó. Tá ali o final. Ah, não vou pegar essas correntes, não. Eu consigo fazer elas com ferro. Deixa elas aí. Pelo menos aqui agora tá tudo iluminado. Não, 100%, mas a parte que precisava, pelo menos. Caraca, olha só. Muito estranho. Ih, explodiram aqui, foi? Será que eles tiram, velho? Não, acho que os mobs não tem capacidade de tirar, não. Eu sei que o Enderman é o único que tira bloco, mas... Sei não. Aqui também é água por cima. Vamos lá, se tiver... É, não, mas tem outra mina ali embaixo. É, depois eu pego aquele minério quando eu estiver subindo, se eu lembrar. E se tiver espaço no inventário, também tem essa. Ela só foi até aqui, ó. Agora eu vou explorar ela todinha com vocês. Mas, pelo menos, essa daqui parece que spawnou no lugar certo. Falei cedo demais, né? Sobe aí. Quer subir, não? Ih, caramba. Quase nada. Cai mesmo. Ali. Ela quer que eu vá atrás. Eu vou. Viu? Não serviu. Foi pra nada. Sua armadilha. Eu não sei como que essa tosqueadeira ainda está funcionando. É mágica. É mágica. Tchau. Falei. Obrigado.